Viagem astral. De acordo com o nosso desenvolvimento interior e lucidez espiritual, podemos sair conscientemente de nosso corpo físico e penetrar outros planos de existência. Nós separamos nosso corpo etérico do corpo físico denso, mantendo-se a ele ligado células por célula, molécula por molécula, apenas esticando-se no que chamamos de cordão de prata. Podemos então partir para viagens astrais conscientes e lúcidas, visitando regiões que fisicamente não conseguiríamos penetrar. Podemos ir visitar um amigo ou um parente que temos saudades, ou fazermos visitas a locais antigos e até consultarmos a história de seus acontecimentos, os fatos envolvidos, as situações, que estão todas marcadas nos registros akásticos do etérico. Conforme sua elevação, poderá fazer visitas interplanetárias, conhecendo outros sistemas e outras civilizações, que além destrutivas, nos colocará a serviço e ajuda ao próximo, em cavernas, abismos, em situações delicadas. Como também podemos encontrar o nosso mentor, guia, o protetor, e empreendermos encontros, reuniões ou viagens esclarecedoras para o nosso futuro, e ou reequilibrarmos-nos em nossas energias fluídicas. Bem como consultarmos os registros, relembrando o nosso projeto de vida, o nosso propósito de vida, para podermos atuar com mais clareza em nossa própria vida, de relação e profissional. Ao voltarmos, se estivermos com o desenvolvimento da lucidez sonambúlica em pleno poder, acordaremos tranquilos e equilibrados, lembrando-nos das viagens ocorridas. Ou, pelo menos, teremos algumas esparsas lembranças do que aconteceu dos locais visitados? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL